A polícia militar agiu rápido, em pouco tempo os dois homens foram presos, dois suspeitos foram presos. Eles são suspeitos de matar o Davidson, que é professor, que era professor de uma escolinha de futebol, ele tinha 32 anos. Policiais militares cercaram a área e com informações de testemunhas acessaram uma escadaria onde conseguiram chegar até a dupla. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas a polícia já tem informações que estão sendo confrontadas, analisadas, para saber a real motivação. A equipe da TV Leste, em Teoflotone, conversou com o tenente da PM, Robson Gomes. Vamos ver. Nós temos uma linha, essa linha vai ser mantida por enquanto, assim que nós tivermos mais informações, nós daremos mais dados para a imprensa. Mas, a princípio, nós temos uma linha que está sendo seguida, está sendo averiguada, sobre a motivação, inclusive, desse fato. Amanhã, no Balanço Geral, com o Nicometes Felício, as informações completas sobre esse homicídio que aconteceu hoje à tarde, em Teoflotone, no Vale do Mucuri.